Salve as forças de Exu, salve os filhos da Babilônia! Eu fechei os meus olhos e fui para um lugar sagrado Uma cidade tão linda, onde tudo era dourado Era a antiga Babilônia, o nosso solo sagrado Era a antiga Babilônia, o nosso solo sagrado Quem atribui as virtudes onde o meu rei foi chamado Era ele, príncipe da lira, seu apelido era o diabo Mas em que ele eslongeado ao conhecer esse lindo passado Ele provou o cálice do véu de quem trazia a bandeira de Israel Foi Jeová que mandou aprisionado, assim muitos acreditaram Mas na verdade foi o próprio homem querendo aumentar o seu salário O bem e o mal está dentro de você Para você acessar, basta só querer Eu escolhi ser o príncipe das trevas Para conhecer a mãe de Adão e Eva É a luz que nasce das trevas e o universo tudo é criado Entre anjos e demônio na terra são todos nossos aliados Diga-te tanta mentira, nosso Deus não é controlado Quem plantou hoje a sua ira vai ter que colher calado O bode berrou lá no alto da montanha E assim o sol nasceu com fogo novo Vem comigo, os filhos do fogo O eixo chegou e renasceu E criou o meu lindo povo Laro e eu Toca a bandeira de luz A bandeira de Rebeu Zipu Quem está no comando São deuses da antiguidade E na verdade é do culto Banto Vem a sua banda girar Para a magia começar Assim a nossa quimba A força de ganga não pode parar A energia que vem lá no meio além Se quiser entrar na roda Salta em Lucifer também Eu vou saudar Lucifer e Deus Rebo Eu vou saudar Deus Rebo e Lucifer Eu vou saudar Lucifer e Deus Rebo Eu vou saudar Deus Rebo e Lucifer Eu vou saudar Lucifer e Deus Rebo Eu vou saudar meu Zébo e Lucifer Eu vou saudar meu Zébo e Lucifer